Música TV Campos na cobertura do vestibular 2013 da UFSM. A gente está aqui com a Mariana, que está prestando o vestibular para a Engenharia Civil. A gente vai conversar um pouco com ela para saber se teve alguma mudança na alimentação dela, como é que foi toda a preparação para o concurso do vestibular. Bom, Mariana, tu mudou algum hábito alimentar, alguma coisa assim, durante todo o teu processo preparatório para o vestibular? Não, eu procurei manter sempre a mesma alimentação para não correr algum risco de mudar alguma coisa e não dar certo, né? Então eu procurei sempre comer comidas mais leves, claro, mas sem muita mudança. E tu tem alguma superstição, algum truque, assim, para te dar mais sorte na prova, alguma coisa assim? Não, não, não acredito muito nisso. Eu acho que eu me preparei durante o ano, então eu vim só fazer a prova e fiz o que eu soube, né? E vamos ver agora o que vai dar. E com relação a exercícios, tu costumas fazer exercício, tu faz algum exercício que possa te acalmar para a prova mesmo? Eu pratico caminhada, mas é assim, durante o ano, sabe? Não é específico para a prova, mas eu tenho esse hábito só. Teve alguma mudança com os teus hábitos alimentares? Não, eu tentei comer um pouco mais de fruta e tomar um pouco mais de água, mas normal, assim, nada muito diferente. E para a hora da prova, tu trouxe alguma coisa também? Trouxe barrinha de cereal, chocolate e água. E tu acha que o chocolate e a barrinha, elas dão um pouco mais de energia, digamos assim, para a hora da prova? Com certeza. E tu tem alguma superstição, alguma coisa assim para te trazer sorte para a prova ou tu não acredita nessas coisas? Ah, eu rezei bastante e fiz promessa. O resto é com o estudo. Ah, isso aí. Tá bom então, muito obrigada. Nada. Mariana Fontana para a TV Campus na cobertura do vestibular 2013 da UFSM. Transcrição e Legendas por Quintena Cobertura